Fomos explorar o mundo Levamos a língua de Camus e a bandeira do país Espalhados por multidões, vivendo em várias nações, mas somos da mesma raiz Temos primos no Brasil, na França e Canadá Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central Temos raízes bem fortes, temos raízes em Portugal Vamos a língua de Camus e a bandeira do país Espalhados por multidões, vivendo em várias nações, mas somos da mesma raiz Temos primos no Brasil, na França e Canadá Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central Temos raízes bem fortes, temos raízes em Portugal Temos primos no Brasil, na França e Canadá Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central Temos raízes bem fortes, temos raízes em Portugal Temos raízes em Portugal Vira a Santa Maria, vira também São Miguel Vira a Ilha Terceira, vira alto pico tão belo O Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar O Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira a Ilha Graciosa Vira a Faial, vira flores Vira São Jorge, vira o Corvo Vira a Ilhas dos Açores Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar Ele e ela Mas tinha um sonho De um dia se casar Um dia eu vejo-lhe Uma rosa amarela Como símbolo do seu amor Nunca acabar Se casaram E anos depois Nasceu um filho Foi a alegria Maior dos dois Numa noite Muito calma E tão bela E outra vez Deu-lhe uma rosa Amarela Linda rosa Amarela Linda flor Eu te dou Como símbolo de amor Ele dizia Quando entregava a ela Uma linda Rosa amarela Cada filho Que nascia Ela errompava Uma rosa Amarela Muito linda E cada vez E cada vez Que a flor Ela cheirava Dizia Que era mais Bonita ainda Linda rosa Linda rosa Amarela Amarela Linda flor Eu te dou Eu te dou Como símbolo Como símbolo De amor Ele dizia Ele dizia Quando entregava a ela Uma linda Rosa amarela E agora Velhinho Que ele é Está sozinho Já morreu Sua mulher Os filhos De vez em quando O vem ver Mas sente-se triste Da sua companheira Já não ter Numa noite Venturosa E muito frio Estava sentado A lareira Pensando nela Sentia um toque À porta E a porta abriu E no chão Vi uma rosa Amarela Linda rosa Amarela Linda flor Eu te dou Como símbolo De amor Ouvi uma voz Como se fosse A voz dela Ele só chorava E segurava Uma rosa Amarela Ele só chorava E segurava Uma rosa Amarela Amarela Isto é para todos Para todos os imigrantes Todos aqueles que deixaram seu país Esses que foram Para terras distantes Esses que fizeram Igual como eu fiz Ainda se lê Amarela Última Amarela Amarela Amarela